Sigo em frente por essa estrada que a ti pertence Cada sinal mais forte estou Te imaginando ao lado meu A saudade que graça tem esse tormento que invade Me maltratando o coração, uma voz Tá difícil esperar Pra quê? Tenta esperar esse aperto Venha me trazer teu beijo Eu tô pensando em você Pra quê? Tenta esperar esse aperto Venha me trazer teu beijo Eu tô pensando em você Repare bem Cada minuto é importante demais Uma fração mais um segundo se vai E o teu abraço aonde está Inconsequente Te procurei Pela cidade gritei Eu gritei Imaginando que Iria encontrar Uma resposta ao meu lamento Ao meu lamento Pra quê? Tenta espera esse aperto Venha me trazer teu beijo Eu tô pensando em você Pra quê? Tenta esperar esse aperto Venha me trazer teu beijo Eu tô pensando em você Sigo em frente Sigo em frente Por essa estrada Que a ti pertence Cada sinal Mais forte estou Te imaginando ao lado meu Bura Inconsequente Te procurei Pela cidade gritei Imaginando que Iria escutar Uma resposta ao meu Lamento Ao meu lamento Pra quê? Tenta esperar esse aperto Venha me trazer teu beijo Eu tô pensando em você Pra quê? Tenta esperar esse aperto Venha me trazer teu beijo Eu tô pensando em você Pra quê? Tenta esperar esse aperto Venha me trazer teu beijo Eu tô pensando Tô pensando, tô pensando Eu tô pensando em você Obrigado